Off-Road é o tema do Endorfina de hoje e eu converso com o jornalista Vitor Sendra, que sabe tudo sobre o Rari dos Sertões. Vitor Sendra acabou de chegar do Rari dos Sertões e vai contar aqui para o programa Endorfina as novidades, tudo que ele viveu por lá, que a gente quer um pouquinho dessa Endorfina. Conta para mim, Vitor, faz um resumo de tudo que você viu por lá, o que os telespectadores do Endorfina podem sentir na veia a partir desse momento? Olha, esse ano foi a 30ª edição do Rari dos Sertões, é uma etapa consolidada do Campeonato Brasileiro, em muitos momentos valeu como Campeonato Mundial e foi um rally totalmente diferente, um rally onde os melhores carros do mundo, os melhores carros desse planeta que a gente habita, do planeta Terra, estiveram presentes. A gente teve a Toyota Overdrive do Lucas Moraes, tivemos a Toyota IMS da equipe X ali, dos irmãos Baumgart, então diversos carros, os carros que representam a Fórmula 1, que seria de mais top no mundo em termos de off-road, estavam presentes no Brasil. Foi um rally de 14 dias, um rally extremamente cansativo, um rally duro que largou em Foz do Iguaçu, chegou em Salinópolis, no litoral do Pará. Eu, no meu carro, a gente rodou 8.600 quilômetros durante toda a prova, então foram 14 cidades, paramos em 13 cidades, uma cidade foi repetida, tivemos somente um dia de descanso nesse período todo, e foi uma prova muito dura, que percorreu um Brasil que poucas pessoas conhecem. A gente saiu do Paraná, do Paraná foi para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, para o Sul do Maranhão, Piauí, e de lá fomos para o Pará. Piauí, Maranhão, e fomos de lá para o Pará. O sertão brasileiro mesmo, eu vi que ele passou pelo Jalapão, gente, que isso? O Jalapão é um lugar fantástico, lugar de uma energia tremenda, você tem no Jalapão, você tem lugares que você fica em êxtase, em relação às belezas naturais, mas também em êxtase em relação ao sofrimento que é para atravessar o Jalapão. Você atravessar o Jalapão hoje, que é uma das regiões mais inóspitas do Brasil, você atravessa as estradas, estão muito maltratadas, você tem aquilo ali como um grande espaço do turismo brasileiro, mas ao mesmo tempo você tem uma carência muito grande de estradas, de espaços para locomoção. Então é um lugar lindo, maravilhoso, fantástico para rali, é um dos poucos lugares onde no Brasil a gente pode fazer uma especial de 400 quilômetros direto, sem parada, sem fazer radar, só andando dentro do Jalapão nas trilhas de areia pesada, as trilhas mais velozes, então é um lugar que tem uma divergência muito grande de piso, a gente pode andar em diversas formas, em diversos locais, mas andar sem radar, andar sem ter limites de velocidade, de ter que parar, andar 20 quilômetros a 40 por hora, porque está dentro de uma cidade, está dentro de uma comunidade. O rali, ele precisa desse espaço. Então o Jalapão é o único lugar no Brasil que a gente consegue, e sem agredir a natureza, isso é muito importante também. É a natureza preservada que a gente vê lá, que vocês exploram com respeito, para poder vivenciar toda essa experiência. Você já falou um pouquinho dos desafios, fala um pouquinho para mim como que tem que ser a preparação dos veículos, e quais são de fato os impactos para o veículo e para o piloto participar dessas etapas, nessa raiz do sertão. Olha, preparação de veículo, nós temos hoje no Brasil um parque automotivo do rali, que está em franca ascensão, a gente está mudando muitos carros, nós temos carros mais velozes, carros com motores melhores, com suspensão melhores. Então esses carros hoje, eles estão sendo desenvolvidos dentro do Brasil. Nós temos empresas como a X-Rali, como a May Motorsports, que desenvolvem veículos nacionais, desenvolvem veículos com peças importadas, mas os veículos são montados no Brasil. Então nós já estamos adquirindo um know-how, uma tecnologia muito grande da montagem desses carros. E uma outra coisa importante é que quando você, para você desenvolver um carro de rali, você leva aproximadamente dois, três anos. Você não chega ali com fórmula pronta e fala, não, vamos montar esse carro aqui, porque isso aqui vai dar certo. Não dá. O carro precisa, você precisa testá-lo em diversas situações. O Rali Cross Country é uma modalidade onde você pega estradas como essa aqui, e você não tem, você não sabe por onde vai andar. Você recebe, atualmente, você recebe um livro de bordo, uma hora antes da prova, e a partir desse livro de bordo, você vê qual vai ser o percurso que você vai andar. Então não tem como você pensar, não, vamos desenvolver um carro, essa fórmula desse carro vai dar certo. Eu já vi grandes montadoras chegarem no Rali para estrear carro e sair com o carro partindo ao meio. Voltar à frente, o motor arrastando a traseira. E isso acontece, é um desenvolvimento constante. Então hoje nós chegamos num momento no Brasil em que a gente consegue desenvolver, trabalhar os nossos carros e melhorar a qualidade dos nossos pilotos. Porque o piloto só fica bom se ele tiver carro bom. Não adianta você falar, ah, eu tenho um super piloto. Se ele não consegue explorar tudo que o carro tem, ele não consegue desenvolver também como piloto. Então nós estamos melhorando muito a qualidade dos nossos pilotos. Esse ano, no Rali dos Sertões, por exemplo, a caminhonete que o Lucas, a Hilux, essa Toyota Overdrive que o Lucas estava andando, o Lucas Moraes que foi o vencedor, ela tinha pneu de 37 polegadas. O carro é um pneu de caminhão. E de repente, no meio da sétima especial, oitava especial, quebrou a direção hidráulica do carro. E como é que você pilota durante 200 quilômetros numa estrada de chão, pilotando no limite, a 150, 170, 180, alguns carros chegaram a atingir durante o Rali 214 quilômetros por hora na estrada de chão. Então isso é muito difícil. E quando você pensa, quando você olha para esses carros para preparação, você vê uma situação dessa que o Lucas passou e tem que pilotar durante 200 quilômetros. Não é dirigir, é pilotar. Sempre pense, porque dirigir a gente faz com o nosso veículo, aqui nas estradas e tal, em casa, na cidade. Agora, dentro de uma especial, você pilotando a 190 quilômetros por hora, tinha momentos na câmera on board que você via que o Lucas estava pilotando, ele não conseguia virar mais o volante do carro para a direita, o Kaique, que era o navegador, tinha que segurar o braço dele para poder virar. Então isso requer uma preparação física, uma preparação psicológica e uma maturidade como piloto. Os mecânicos que vieram acompanhando esse carro, porque esse é um carro montado na África do Sul e desenvolvido na Bélgica, os mecânicos eram dois portugueses, o espanhol e o engenheiro-chefe, que era o Dinho, que era o inglês, eles simplesmente ficaram espantados com o Lucas, porque eles falaram, olha, a gente tem uma pessoa hoje que seria capaz de pilotar esse carro aqui a 100 quilômetros aí, com essa direção quebrada, que era o Nasser Al-Latia, que é o super campeão, o vencedor do Dakar, já venceu aqui o Raleiro dos Sertões também, mas ninguém conseguiria fazer isso. E hoje o Lucas deu uma demonstração do grande piloto que ele é da maturidade que ele adquiriu como piloto, pilotando esse carro por 200 quilômetros. E quando ele chegou na prova, eu vou passar essas imagens para você, quando ele chegou no final da especial, ele estava desmaiando dentro do carro. Um esforço físico, ele não aguentava se mexer, e como eu estava dentro da equipe também, da equipe MEN, esse ano, quando acabou a prova, eu fui me encontrar com ele, conversar com ele sobre o que tinha acontecido, sobre os problemas, e ele não conseguia levantar os braços. As mãos eram bolhas, todas elas inchadas de bolha, os braços inchados, os ombros inchados, e já deitado na mesa, fazendo massagem. A estrutura do Raleiro hoje é muito profissional. Mas é muito perrengue por trás, hein? É muito perrengue, mas já foi muito pior. Já foi muito pior, já foi. A gente tem histórias de quando começou a fazer, quando eu comecei a fazer os sertões, tem histórias muito duras, muito difíceis, do que você passa dentro dos trechos. A gente, você andar no interior do Tocantins, andar no interior do Piauí, no interior do Maranhão, é um Brasil que pouca gente conhece. A gente no Raleiro, conhece um Brasil que quase ninguém conhece nesse Brasil. E a gente conhece de andar aqui, com um pezinho no chão. A gente bota o pé no chão e anda. E eu gosto muito de andar pelas estradas. Eu gosto muito de chegar no Raleiro e descer do carro, ah, largado é aqui, beleza. Vou andar uns 4, 5 quilômetros a pé aqui para ver o que tem aqui. Desbravando e explorando a natureza. Não, e você encontra pássaros, você encontra animais selvagens, tatu, cobra, viadinho campeiro, tucano, arara. Isso aí tem de tudo. Você vai andando e vendo todos esses animais e vai respirando. A diferença do Raleiro para o autódromo, eu não consigo me encaixar no autódromo. Porque eu aqui, eu saio andando, eu vou ter a natureza ao meu lado, eu vou andando pela natureza, você começa a se guiar, você começa também a colocar um pouco dos seus instintos sempre em atividade. Você tem que estar sempre muito ativo em relação a tudo que está ao seu redor. O Vitor é jornalista e tem 20 anos de experiência na cobertura desses eventos. Fala um pouquinho desses bastidores, dessa história lá atrás, como tudo começou na sua vida. Olha, Gelani, começou numa coincidência, uma coisa assim, meio que inexplicável, né? Eu, no início dos anos 2000, a gente havia montado a UNITV em campus, que era a TV universitária, que era voltada para... Uma TV feita pelas universidades de campus. E nesse período também havia uma produtora em campus. E essa produtora, começaram a ver algumas provas do Campeonato Brasileiro de Rally em campus, no Farol. E aí essa produtora começou a cobrir. Em determinado momento, eles precisavam de dois cinegrafistas. Aí foram lá na TV e me pediam. Falaram, pô, você tem dois cinegrafistas para ceder para a gente, para a gente poder contratar, para trabalhar no Rally e tal? Eu falei, não, tem. Tem dois alunos aqui que são muito bons. E os caras vão. Então, quando chegou em cima da hora, no dia que eles tinham que ir, eles tinham prova na universidade. E não podiam ir. Eu falei, eu não posso deixar os caras na mão. Então, vou eu de cinegrafista. É muito, muito caro. Para você ter uma ideia, o carro que venceu o Rally dos Sertões esse ano, o custo dele fica em torno de 1 milhão e 200 mil euros. São carros praticamente indestrutíveis. É um carro com motor seis cilindros, biturbo, ao contrário dos carros mais antigos, que eram oito cilindros e turbo. Esse é um carro seis cilindros, biturbo, que atinge aproximadamente 400 cavalos. Na realidade, é um carro que é preparado para o Rally Dakar, onde você tem uma limitação de velocidade de até 170 km por hora. E aí, quando você vem para o Brasil, que não tem limitação no Rally dos Sertões, como eu falei, o bug da Century atingiu 217 km. Um carro 4x2, um bug 4x2, a 217 km numa reta. Dá para sentir a endorfina daqui. Não, e saltando, saltando, saltando. Mas o Rally não é só aventura. Há impactos. O impacto disso na coluna cervical, eu tenho. Sem contar o impacto emocional, né? O emocional, a grande sacadura emocional é você saber se controlar dentro do carro. É uma dupla. Você tem o piloto e o navegador. Tem que existir uma parceria muito grande. Tem que existir uma confiança muito grande no piloto e no navegador. Eles têm que trabalhar em conjunto. O Rally dos Sertões acabou, mas até o final do ano ainda tem muita programação off-road. Vamos agora para fechar o campeonato. Nós temos uma prova em Barretos no próximo final de semana, nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Depois temos uma prova em Santa Catarina, na região da Serra Catarinense, que é belíssima também. Mas a gente sofre muito, porque é um frio louco. A gente passa um perrengue de frio lá, que não é fácil. Mas temos a prova no início de novembro. E depois temos a última prova do Campeonato Brasileiro de Velocidade, que é num lugar emblemático, que é na Serra da Graciosa, próximo a Curitiba, ali perto de Quatro Barras, as Morretes. É um lugar fantástico também, e uma super serra. E o Vitor deixou a gente com água na boca, né, gente? Com vontade de conhecer e de acompanhar todas essas etapas que vêm pela frente. E, na medida do possível, ele vai contando aqui para a gente, no Endorfina, tudo isso que ele vai acompanhar, porque a gente quer saber. Mas, hoje, o Endorfina vai ficando por aqui. Eu me despeço com esse gostinho de quero mais. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação aqui, por dividir um pouquinho dessa sua experiência com a gente. E a gente fica com as imagens, com tudo que a gente puder para viver mais de perto dessa emoção. E eu vou te trazer, vou te levar para um rali para você curtir um pouco. Quando a gente tiver com algum carro de competição aqui, eu vou te levar para dar uma volta para você conhecer um pouquinho do que é um carro de rali e sentir o que é estar dentro de um carro de competição. Não é fácil andar em banco concha, o cinto te esgoelando, te amarrando todo. E é uma coisa que, para a gente, que está em campus, que nasceu em campus, tem uma formação e atua profissionalmente na cidade, é muito legal. Hoje nós temos em campus, além de eu estar na Confederação Brasileira de Automobilismo, a gente tem o Roosevelt Jr. também, que também trabalha na Confederação Brasileira de Motociclismo, atuou no Rali dos Sertões agora. Então, tem uma série de pessoas que estão envolvidas com o rali aqui e que pouca gente conhece. É uma coisa muito fechada. O Edorfina vai passar a conhecer e vai mostrar para todo mundo que está em casa todos esses bastidores e essas novidades. Obrigada, Vitor. Obrigado, Jornal. É um prazer estar com você. 300, em frente, com a esquerda 3 mais. O Edorfina vai passar com você. O Edorfina vai passar com você.